Música Em 2012, mais ou menos, a gente investiu, tentou investir nessa questão da criação de gado e juntamente com meu primo e meu pai, nós entramos, só que talvez de um modo errado a gente não tinha a real noção do que nós estávamos fazendo vendo as primeiras dificuldades, eu disse, cara, eu pensei em desistir eu disse, já deu errado a primeira vez, a gente está começando isso daqui e talvez não dê certo, talvez não seja o momento mas aí o Gesso falou para mim, o técnico disse, cara, nas primeiras dificuldades a gente não vai desistir não a gente vai continuar e isso aqui vai dar certo então vale a pena demais, se você tiver a oportunidade de ter esse apoio do Senar vai em frente, investe porque, cara, está mudando tudo aqui no nosso terreno está fazendo a diferença aqui no nosso sonho, no nosso projeto Para mim eu estou muito emocionado, porque assim, nunca imaginamos que a gente pudesse transformar transformar primeiro a vida do produtor em que ele estava deixando a sua atividade, atividade importante e hoje, se você perguntar se ele quer sair da atividade, ele não quer mais então assim, além de eu estar muito feliz por fazer um trabalho aqui satisfatório eu também dedico essa satisfação também e esse sucesso ao Senar e ao sindicato o sistema CNA, FAEC, Senar tem contribuído demais para o desenvolvimento da região e isso tem a contribuição fundamental da assistência técnica nós temos condições de fazer um Ceará diferente, produzindo mais e melhor com pequenos produtores que são pequenos hoje, mas que serão médios e grandes no futuro Música 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 Música